Música Bem vindos a mais chupado pra especial No programa de hoje eu vou falar sobre O segundo encadernado de Jessica Jones E o primeiro de Defensores Naquela linha do Que é de várias revistas Que apareceram por causa do sucesso das séries Do Netflix Sucesso relativo Mas enfim As duas revistas são do Brian Michael Bentes Ele está à frente do roteiro das duas Então de certa forma Existem referências Em pequenas linhas de Diálogo De uma revista pra outra E elas saíram na mesma época Entre julho e dezembro De 2017 Nos Estados Unidos Bem Jessica Jones já teve Uma primeira Um primeiro encadernado O retorno do Bentes A personagem Mas com outros artistas Que também participavam Que eram o Michael Gaidos E o Matt Hollisworth E aqui a gente tem A mesma estrutura E a mesma Os mesmos tipos de desenho Da primeira Aparição da personagem Lá no Meados dos anos 2000 Nessa história A gente vai dar continuidade A história da Jessica Jones O primeiro arco A gente teve uma personagem Completamente quebrada Após Guerras Secretas Aconteceu alguma coisa Que ela foi presa E agora E aí ela tinha sido Solta Só que essa prisão Embora tenha acabado Meio com a vida dela De casal Em relação aos amigos Que ela Que ela tem O Luke Cage Ficou puto da vida E escondeu A filha deles Da Jessica Isso aí foi tudo Uma encenação Por causa de uma missão De agente infiltrada Com a S.H.I.E.L.D. Pelo menos A primeira edição Aqui a gente tem Jessica Jones 7 a 12 A primeira edição Ela é voltada Para apresentar A nova missão dela Que é ajudar A Maria Hill Que está sendo Caçada Por alguém misterioso E Reorganizar A própria vida Que foi meio que Destruída por ela mesma Com a ajuda Da S.H.I.E.L.D. Bem, nesse arco De reconciliação O foco principal É tentar proteger E descobrir Quem que está Caçando a Maria Hill Até que se descobre Que é a própria Maria Hill Que colocou a cabeça Dela a prêmio Em algum momento Da vida dela E temos um pouco Da história Dessa personagem Que sempre foi Que vem aparecendo Cada vez mais Como agente da S.H.I.E.L.D. E que perdeu Perdeu o cargo Perdeu o emprego Nos últimos Nos últimos meses E esse plot Que vai ser desenvolvido É uma investigação Bem interessante Aqui é um pouco Dos desenhos Um diálogo Da Jessica Com o Luke Cage Aqui a gente vê Uma arte Que casa bem Com essa proposta Da história Ela busca Um certo realismo Ao mesmo tempo Que coloca Uma tensão Bem grande Tanto nos diálogos Quanto nos acontecimentos No desenvolvimento Do enredo Remetendo diretamente A um estilo noir Não é uma história noir Mas ele faz Algumas referências Que te colocam naquilo A própria colorização Contraste bastante pesado Tudo muito escuro Mesmo As coisas Se passando de dia Tudo isso guia Essa narrativa Com algumas Quebras de enquadramento Interessantes Aqui Aquela página Que eu estava mostrando Por exemplo Que a história Se passa Meio que Num formato de escada Tem outra parte Que ela acontece Da mesma forma Ou essa Que a gente lê A gente vê Uma personagem caindo E todo o diálogo E todo o desenvolvimento Narrativo Se passa Em quadros Nessas quadros Verticais Claro que isso Causa Alguma Alguma estranheza Não é natural A nossa leitura Da história Então Pode causar Uma certa confusão Mas são Enquadramentos Interessantes Outro artista Que aparece É o Javier Polido Ele vem Em pontos Chave Da história Especificamente Do passado Da Maria Hill É uma parte Bem mais estilizada E com menos cor Assim Se a gente for Tentar fazer um paralelo Com o próprio enredo Do que está acontecendo Essa falta De colorização Pode remeter A uma falta De contraste Na própria vida Da Maria Hill Que enxergava Muito mais As coisas Em preto e branco Ou Eu estou fazendo Uma coisa certa Ou estou fazendo Uma coisa errada Mas como a gente Da SHIELD Os tons de cinza São muito maiores São muito mais Do que 50 Então É interessante Esse trabalho Do Javier Polido Dando um tom Para a própria Narrativa Bem Segundo o encadernado Que eu quero falar São defensores Aqui a gente tem Uma edição Que é do Free Comic Book Day E uma A edição 1 a 5 Da nova série De defensores Que no fim Ela encerrou Nos Estados Unidos Porque o Bendy Saiu Da Da Marvel Mas aqui A gente vê Uma influência Muito grande Realmente Do Do grupo Dos heróis Da Netflix Não só Por essa formação Dos principais Personagens Da Netflix Inclusive O Punho de Ferro Já não Faz mais parte Dessa Desse elenco Ele perdeu A série dele Foi cancelada Talvez Provavelmente O personagem Volte Em Em outro Seriado Herói de aluguel Quem sabe Mas enfim Essa é a formação Dos personagens Principais Da Netflix A gente ainda tem O Justiceiro Como participação Especial E a primeira edição Tanto a do Free Comic Book Day Quanto a da Primeira edição Do Defensores Mesmo A gente tem A apresentação De quem são Esses personagens Com essas É Essas imagens Do personagem Com o nome dele E algumas Figuras Do passado dele Só para fazer Uma Contextualização Que serve mais Para ser Visualmente Bacana Do que Realmente Contar Alguma coisa É mais Aquele impacto Pá Impacto visual Mas enfim A história Ela vai Ela vai girar Em torno Do retorno Do Cascavel O ex-melhor amigo Do Luke Cage Que Tinha Morrido Já faz Faz algum tempo Ele vem com a ideia De se transformar No novo rei do crime Enquanto o rei do crime Agora é Prefeito De Nova York E a gata negra Que é A grande Vilã Do submundo Mas ele vem Com uma nova Droga Uma nova droga Uma variação Daquele Hormônio de crescimento Mutante Que agora é um Hormônio de crescimento Numano Só mudaram de nome O próprio Cabeça de martelo Que aparece Faz essa Essa referência Mas ele chega Contudo Fazendo ataques Pontuais A todos os personagens Que a gente tem Aqui na capa A todos os personagens Principais da história Inclusive A Identidade civil Do Matt Murdock Do Demolidor Que é o Matt Murdock Que teoricamente Ninguém sabe Qual que é Que o Matt Murdock E o Demolidor São a mesma pessoa Pelo menos Pós Guerras Secretas Isso já é desenvolvido Na história Na história do próprio Demolidor E os personagens Mesmo Punho de ferro O Luke Cage A Jessica Jones Eles deixam claro Que não sabem Quem que o Demolidor é Mas nessa Nesse embate Contra o Cascavel Quem leva a pior Pelo menos Pelo menos Em grande parte Da história São os heróis Que vão atacando Sozinho O Cascavel Que está sempre Preparado Para enfrentá-los A gente tem Uma cena Inspiradíssima Na queda do morcego Só que O Cascavel Fazendo as vias De bem E o Batman É o Luke Cage Claro que Nesse caso Talvez até Pelo X Do Luke Cage As consequências Não são tão Tão complexas Tão graves Assim Ele logo sai Andando Embora com uma certa Dor nas costas Uma das coisas Mais legais É que o Bentes Faz questão De fazer Várias participações Especiais Então a gente tem O Blade Aparecendo O próprio Justiceiro Com uma apareção Um pouco mais Um pouco maior Assim como Uma gata negra Aparece o Damon Em certo momento O Homem-Aranha Lá O Mais Morales Em dois Três quadrinhos Entre vários Outros personagens Que às vezes Aparece só em um quadro É o Bentes Não sei se ele Já sabia Que ele ia sair Da Marvel Então ele estava Fazendo algumas Referências De personagens Que ele gosta Que ele já trabalhou Só mostrando Fazendo Um Uma Uma breve passagem Por esses personagens Quem faz A arte Dessa história Já é O David Marques O Jesse Ponsor São artistas Que já trabalharam Com o Bentes Em alguns momentos E bem É uma história Que eu gostei Achei bem divertida Bem divertida Ela é bem ágil O desenvolvimento narrativo Ele é Ele é de uma história De ação Bastante envolvente Que a cada A cada final de edição A cada final de edição Tem um plot twist Bem interessante Inclusive esse encadernado Termina de uma forma Bem Impactante Eu estou querendo ver O que vai acontecer Na próxima Na próxima revista É legal que o Bentes Consegue trabalhar Duas histórias Narrativamente diferentes Essa aqui Ela é mais lenta Ela tem esse ar De investigação Mais voltado Para o noir Embora não seja noir Como eu disse E essa aqui É uma história De ação Perfeita Com vários Vários embates Diretos De porradaria E o Bentes Consegue trabalhar Com as duas As duas Histórias Sendo escritas Ao mesmo momento De uma forma Bem Bem satisfatória Bem legal Gostei dos dois Jéssica Jones E Defensores Deve ter Mais um encadernado Acredito eu Não sei se ela Continua Depois da saída Do Bentes Mas enfim Quando elas vierem Eu vou continuar Comprando Espero que tenham Gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Compartilhem o vídeo E comentem Vocês leram Defensores Jéssica Jones Gostam dos personagens Não gostam Comentem aqui Que a gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos